E aí manos, estamos aqui novamente com Final Fantasy XV ou XV, o que você preferir Estamos aí continuando exatamente de onde paramos, mas antes de ir para a próxima etapa da missão Que é realmente avançar aí, fazer a entrega da mina, a gente foi fazer uma caçada antes sim Esse negócio de caçada é muito legal, então eu queria mandar para mostrar para vocês Vocês vão nas lanchonetes do jogo e você conversa com o carinha do lanchonete Ele te indica para algumas caçadas, essas caçadas é você pegar uns bichos fortão E você tem que matar uns bichos e você ganhar pontos e dinheiro e tal Realmente é uma maneira bem tranquila de farmar um gold e também farmar um pouquinho de experiência Então, quase apertei o botão errado aqui, vamos embora O monstro está por aqui, ali ó, já marcamos eles, beleza Esse monstro aqui é nível 7, mas como tem somente 3, eu decidi arriscar Eu vou ver se eu consigo pegar eles de algum ponto de vista bacana E vou ver se eu consigo dar um, dar um, olha, tem um monte de item para pegar Isso é a parte boa da caçada, né mano, é a hora da gente farmar uns goldzinho, show de bola Eu só queria mostrar para vocês como funciona, vou fazer muitas caçadas em off, né, eu já fiz duas aqui E essa aqui só que eu deixei para fazer em vídeo, peraí, então vamos aqui, ó, temos alguns deles ali Deixa eu ver se está bagulhado Beleza, o foguinho não dá tanto dano quanto eu queria não, até porque Vamos lá, peraí, translocação para lá Cacete! Tá, ele é muito forte Vou trocar para essa arma aqui que ela dá mais dano Me ajuda Cacete, 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 eles dão muito dano, cara O Gladion é o que mais provavelmente vai dar dano nesses bichos, sério Com poucos deles albinos, eles apanham bem O nível muito alto para mim, mano O nível recomendado aqui é o 7, velho Eu acho que dá, eu acho que dá, mano Ai, cacete Já parei Vambora Bom, eu dei um golpe de elo no cara aqui Gladion, finaliza Boa, garoto Aparei Segurei Eu acho que estamos para uma luta Igne, dá mais com os caras, dá Igne Não Ele vai marcar todos Marcou, marcou Tá, não deu para dar o hit que eu queria, não foi muito bom esse ataque, não É agora, é agora, é agora, é agora, agora, o garoto pegando esse aqui Gladion é o melhor, né, esse ataque de tormento dele é muito forte ai rei mal momento ai encaixamos, encaixamos com essa eu tenho que finalizar essa aqui vai, vai 마음 Rapaz, começamos bem esse vídeo aqui na treta pauleira mesmo Já fizemos essa missãozinha aqui maneiraça Que é uma caçada E agora a gente vai lá entregar Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de recompensa E diretamente já vamos avançar pra continuar a campanha Só queria realmente mostrar Esse é o tipo de missão secundária, né? De atividade secundária, na verdade Não chega nem a ser uma missão, né? Ela não tem nada de história É somente uma partezinha aí da brincadeira Pra gente se divertir um pouquinho Eu vou pilotar eu mesmo Tem que dar meia volta aqui E vambora Ih, eu perdi o botão errado Não, 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 não Perdi o botão errado Bom, quando eu chegar lá eu... Chegamos aqui, paramos o carro, certo? Deixei ele aí no grau Não vou precisar abastecer Eu abasteci ele agora há pouco Então eu tô tranquilo de gasolina Pelo menos até a missão a gente consegue chegar Agora vamos aqui e conversar com o brother Esse é o brother que me entregou as caçadas, tá? É o cara da lanchonete E você fala com ele, você vai finalizar Ganhamos a recompensa Os devoradores de areia, se eu chamava essa 1500 de ouro e uma pulseira de ferro Que é a maneira pra depois a gente dar uma olhada Ali em cima tem o nosso ranking de caçador Pra gente poder pegar mais e mais caças E agora a última caça que tem aí Eu não tenho nível pra pegar ela Que é nível 15 Que essa aqui é o sereno noturno Então a gente não vai mexer nela não Mas ela dá duas estrelas, tá? Ela seria boa pra gente avançar de ranking Ok, não é o momento Vamos embora e vamos voltar Pro nosso objetivo Nosso objetivo aqui é alcançar lá naquela pontinha 1.5km daqui E fazer a entrega da Cindy, certo? Então a gente vai voltar pro nosso carrinho Ali tem a oficina também Vende algumas diferencinhas pro carro Tanto dá pra mexer nele Mas a minha coisa tá muito limitada Então o negócio é focar na campanha Dar uma boa avançada Que horas são? 7 horas da noite, ó Ih, vai ficar de noite, rapaz Deixa eu ver se a gente consegue ir Só por vias principais Consegue Então dá pra ir bem rapidão A gente vai virando por aqui Dar uma avancez E vira aqui, ó Vambora A gente tem que ir meio rápido Porque ficar a noite aqui dirigindo É meio perigoso, né? Mas vamos longe Ó Ó, muito bom Esse jogo maluquioso Se você quer mais Final Fantasy Taca o dedo nesse joinha aí, like Vamos fazer essa série bombar Não quero muito trazer isso aqui Até o final Meu Deus do céu Bora 1.1km E tá ficando de noite Tô ficando um pouco preocupado A música até parou de tocar, véi O que será que acontece? Ó, tem um caminhãozinho ali Vamos só seguir o... Ó, ó Ele batendo foto Vê se essa foto da paisagem Vai estar lá depois, hein? Que a paisagem é bonita, cacete Vamos lá 700 metros Olha que legal Acesse o menu Enquanto estiver dirigindo Pra comprar e vender itens Sem sair do conforto Do seu automóvel Tá acabando abandonada ali Depois pode ser legal De explorar ela, hein, manos? Eu não sei se vale muito a pena Explorar o mapa do jogo, né? A gente não sabe se Até onde é interessante Pensar em exploração Rapaz, chegamos à noite Na cidadezinha Ali é o motel Que eu vou ter que fazer a entrega, né não? É aqui mesmo Pode estacionar Aqui é o nosso objetivo Área de descanso De Long White Seleciona o destino Na lista de lugares Ignis Irá pra lá Usando a rota mais curta Tegni se recusa a dirigir Na presença de demônios À noite Noctis assume a direção Ok Beleza, mas a gente vai falar Com o gerente do hotel Que é o nosso subjetivo, né? Nossa, ninguém me falou Que é essa encomenda Até agora, né? O cachorro O cachorro Umbra Umbra Trazendo a nossa coisa Atta boy Um cachorro realmente pode acompanhar a sanda. Certamente sabe como nos encontrar. Como você sempre sabe, garoto? Só um seco. Boa flor. É da mesma forma que nós usamos as crowns. Oh, sim. Silblossos. 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 Até que enfim, vou ver você depois de todos esses anos. Acabamos de deixar a cidade real, entendi. Vamos lá. Sentiu um climinho ali, hein? Tudo pronto. Cuidado lá. Que bonitinho, gente. Adorei o cachorrenho. Vá para o cais de Gauden. Vambora. O que foi, Ignis? Ah, ele vai mandar a gente descansar, certezinho. A rua é perigosa à noite. Vamos esperar para a noite. Descansar, 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 bom, vamos descansar, eu concordo. Talvez seja uma boa, você deixou umas fotos e ao meio-dia vai ser cheio e a gente faz tudo o que tiver que fazer, né? Deixa eu ver se é o tiozinho aqui que eu falo. Descanse em abrigos para completar XP. Acampar em abrigos é de graça, refeições e acampamento oferecem aumento de status. Beleza. Hum, olha, ele dá bônus de XP, velho, vai para 1,5, entendi. Então eu ganho bônus em cima da XP que eu ganhei, foi bom porque eu fiz várias caças. Ah, faz muito sentido, né? Porque a hora que a gente dorme é a hora que a gente acumula XP que a gente sobe de nível. Beleza. Vamos para o hotelzinho. Vamos ter 3. Vamos ver quantas XP tiram. Nossa, pouquinho, mano. Visto que eu fiz aquelas caças lá, não adiantou de nada, né? Ele ficou no quarto, olha que maneiro, brother. Isso é legal. Olha, essa foto está maneira. Esse cara está acampando. Adoro. Olha, essa aqui está maneira. Olha a da paisagem lá que ele tirou naquela hora, olha. Olha, que maneiro. Bom, temos o primeiro encontro com o cachorrinho, eu vou salvar também. Vamos embora, essas 3 fotos ficaram legais. Musiquinha muito boa, né, mano? Beleza, é bom que a gente descanse durante a noite, acorda de manhãzinha e agora a gente... Olha, que cidade maneira, né? Eu não parei para observar um pouco onde eu estou. Bem louco. Então vamos embora. Ah, não tem nenhuma lanchonete aqui. Ah, tem lanchonete, velho. É importante ter as lanchonetes, pessoal, para eles liberarem as paradas do mapa. Tem banheiro por aqui também, é isso? O que é você, moça? Poção, espé... Ah, tá, ela vem de coisinhas. Dualidade monocromática. Ela vem de personalização para o carro já, olha. Comprei. Nem sei o que foi aquilo que eu comprei, mas acho que eu mudei a cor do carro. Vamos embora. Quer lanchonete? Tem que trocar uma ideia com esse cara aqui. É bom para marcar as coisas do mapa, tá? O que você gostaria? Com informações. Ah, beleza. Ele marcou alguns abrigos. Marcou um estacionamento. E um novo posto avançado, que é o próximo. E os tesouros da região. Isso é bacana depois em off, eu passar e pegar tudo, é importante. Tem algumas coisinhas para comer aqui, mas é tudo meio caro, né? As batatas fritas, pelo menos, aumentam o nosso PV. Eu estou com bastante dinheiro por causa das caças. Essas caças são boas por causa disso, né, mano? A batatona frita, maneiro. Beleza. Hum, ó, ele aprendeu. Putz, quando a gente come aqui, o Igni aprende as coisas. Isso é bacana, velho. Isso é bacana. Tem sempre que pegar boas receitas. E caçar, aqui a gente tem algumas opções. Criaturas travessas nível 7, rebanho de caçadores nível 8 e esmagando rastejantes. Todos eles pagam bem, mas eu não tenho nível ainda. Vamos focar nas main questlines, por enquanto. Depois eu volto limpando tudo. Peguei com você o item, mas será que foi automaticamente para o nosso carro ou não? Acho que não, hein? Bom, nosso objetivo é 2km daqui. Então vamos embora, já fiz minha parte, mano. Ih, só dá para ir automático? Que estranho. O que é aqui? Ah, eu posso escolher a rota. Não, não. Cais de Gaudinha, para cá que queremos ir, né? Porque eu não tive a opção de dirigir, não. Bom, eu não posso fazer nada, é só esperar isso mesmo? Quem está dirigindo aqui é o Igni. Eu não sei porque não me deixou dirigir nesse caminho novo, não. Não se preocupe, Lady Lunafreya de Tenebrai Há lançado uma declaração oficial sobre o próximo tratamento. Ah, mas eu não posso expressar. O que é muito bom? O que é tristeza do meu coração? O que é um dia que eu recebo? O que é isso que eu vou ter? Não, não. Em minha periçó, Play uma parte em este momento histórico. Em esta tristeza, Algumas têm solicitado motivo para a preocupação. O que é medo, Eu vou ser capaz de cumprir minhas doutes as oracol. Por favor, rest assured, meu marido não estará no caminho da minha chamada. Você encontrará me em suas cidades e vilares, como sempre. E eu continuo a te abençoe. Lady Lunafreia vai ser de Tenebra para a casamento de casamento em dias próximos. Por favor, por favor, que durante este momento alone, as doutes as oracol vão ser suspensos. É na Tratada? Claro, uma forma simples. Um desses símbolos de desigualdade. Então é mais como um marido de conveniência. A sua senhora parece, sem nada, amenável ao prospecto. E não, a sua ideia é a ideia. O que é isso? Eu faço? Basta. Bom, a gente vê que realmente a parte da diplomacia da bagaça está toda rodando muito, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer para tudo desandar. Mas a gente sabe que vai desandar. Por que a gente consegue curtir um pouco a paisagem? Mas vamos embora finalizar essa viagem. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, esse jogo é meu. É pra mim. Imagina eu morar num pico assim, maluco? Só imagina só, que coisa sensacional. Meu Deus. Sempre viajei muito na mitologia do Final Fantasy. É muito sonho para mim. Tem um vendedor de armas ali que a gente não vai usar, pelo menos não, por enquanto. Ó, maluco. Muito, muito motoristinha, né? Até a luva de motorista ele tem. Embarque na balsa. O nosso objetivo agora é embarcar na balsa. Será que tem alguma arma? Deixa eu dar uma olhada aqui no vendedor de armas. O que ele tem? Eita porra. Vai, filho. É só comprar. Espada larga. É pra ele. Tá, dá um pouquinho de força, mas bem pouco. A espada de guerra cabe pros dois. Não é o que eu tô procurando. Nossa, é bem... É bem... É bem não claro, né? Ah, ah, nossa. É bem difícil de enxergar ali os dados. É muito confuso, mano. Ó, essa aqui é a Vingadoras. A minha é a lâmina elemental ali, pelo jeito, então... É. Acho que não é o momento ainda de comprar nada não. Preciso entender um pouco melhor, querido, antes de comprar suas armas. Depois eu vou com calma e vou dar uma olhada naqueles símbolos ali, porque a real é que eu não entendi muito bem. Eu deveria estar chegando naquele pier, mas eu vim pelo lado errado. Que caminhado, hein, maluco. Nossa. Mano, que pico maneiro, brother. Olha que coisa bonita. Amado. O que é isso? Algum tipo de souvenirs? Eles fazem isso? O que? Não, considera a sua permissão. Ah? Sim. E quem nos permite? Um homem de nenhuma consequência. Ah, sim. Ah, sim. Deixar a gente bem estranha. Uma moeda intricada. Aqui tem mais uma lanchonete. É bom falar com essa minazinha aqui. Ó, Madre Pérola. Bonito. Informações. Tá, tem um abrigo aqui perto. Tem estacionamento. Posto avançado e tesouros. Temos, ok. Temos algumas caças, com certeza. Níveis altíssimos de caça. E temos comida. Nossa, essa comida é muito cara. Tem uma de 4.500 jules aí. Vou comer esse risoto aqui, que ele é bem forte. Ah, mas também é muito caro. Tô precisando de uma segurada de dinheiro. Vamos lá. Se eu ver algum desafio muito rápido, depois eu volto e pego. Por enquanto, vamos embora. É ali pra frente, ó. Vamos aí, galera. Concluiu a missão. Uma luta bacana. É um maluco babaca É um maluco babaca É um maluco babaca É um maluco babaca Ouvir o que ele tem que dizer, eu vou manter-me firme Babaca, velho Ignis ganhou 150 pontos XP Pô, é sério que eu quero essa chantagemzinha de quinta categoria? Sério, é sério que eu estou sendo chantageado com... Bom, nosso objetivo está a mais ou menos um quilômetro daqui Então vamos aí Valeu que eu achei uma missão com o gato aqui, maluco Trocando ideia com o gato como se fosse o mal normal, cuzão Sim, é o que eu pensava Espere um minuto Eu vou te encontrar algo Eu tenho que chegar com alguma comida de gato Podemos sempre comprar alguma coisa Ou podemos pescar por alguma coisa Excelente ideia, vamos lá Nexis pode pescar nas docks ao redor de Lucis Tente pescar no lugar de pesca ao longo de Vanaf Eu posso alimentar o bichinho pescando Essa missão será que é tipo só para me ensinar a pescar? Talvez seja isso, velho Eu nem estou seguindo ela, né? Felino faminto Se eu marcar ela, tem um pontinho ali marcado Cara, é sério isso, vai virar um jogo de pesca agora Beleza, então chegamos aqui no pier O que é isso? Aqui tem um papelzinho aqui São os peixes que tem aqui Esse cara, eu acho que ele me vende iscas, é isso? É, ele vende fio e tal Super bar... bar... batano, é isso? Tem as isquetas também Isquetas de chocobo, vou usar uma dessa aqui bonitinha É isso aí, vambora Valeu, falou Tem que achar os fichinhos Tá, eu posso escolher a minha... a minha... Tá, aqui ó, aqui tem um lugar bom para jogar aqui ó, a vara Vamos lá Faço esse risco, nadar apertando as dois para puxá-la, mova ele para o momento de ataca Ó o peixinho, ó o peixinho O peixe mordeu, mova ele rapidamente na direção indicada para fisgar o peixe Eu não sei o que tem que fazer, mano Meu Deus Peguei Tá É sério que eu parei tudo isso para... eu não devia ter feito isso, né mano? Vamos lá entregar o peixe para gato, ô meu Deus Tá na hora de comer, gatinha Vamos ver se eu só quero ganhar as minhas... vai dar um xpezinho bacana Eita porra Eita porra Eita porra, o gato ficou loucão, mano Ai meu Deus do céu Beleza, então a mina cozinhou a comida para o gato e aqui tá, a gata fresca do cacete Agora ela gostou, olha o prato que a gata comer, um ceviche bolado, velho Caraca, deu muito XP, velho, deu escamas de dragão, valeu muito a pena fazer isso Foi uma missão, obviamente, só para tipo, olha, você pode participar desses minigames de pesca Ok, mas foi maneiro, valeu a pena no final das contas Foi meio chatinho, foi meio paradinha, mas tudo bem, valeu a pena Vambora pro nosso destino, Lex Beleza, chegamos Não fui eu que dirigi, obviamente, né, foi o Ignis aqui para essa região Só ele dirige, acho que é porque a área é 9, pãs Tá com bônus de vida Aparentemente aqui é o que eu tenho que pegar para o maluco Ele pediu umas pedras preciosas e pãs, né Tá, tem ingredientes ali por cima Eu vou ignorar, as pedras preciosas estão ali, ó, já deu para ver de longe aqui no radar Opa, ali? Não Por aqui, peraí, tem pedrinhas ali também para pegar Vamos vir por aqui por cima antes Aqui tem algumas, ó Pó de prato Pode ir prato, ok O 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 É um pássaro gigante, Lack. Olha o tamanho desse bicho, ele tá dormindo. Ele tá muito quase acordando, eu tô muito em choque. É ali ó, o cara quer tá ali ó. Olha o tamanho desse bicho, olha o rabo dele onde vai, mano. Que coisa assustadora. Não consigo voltar pra pista de algum jeito, não, tem que ir por cima aqui mesmo. Nossa, pior que o bicho, mano, a hora que eu vi o bicho, ele vai ser uma pedra gigante, velho. Meu Deus do céu, ele acordou. Vamos lá. Ah, nós conseguimos sair de vivo. Apenas. Eu realmente pensava que nós estávamos na final da jornada. Mano, eu tô gelado, velho Eu fiquei arrepiado quando eu vi aquele bicho Mas tá maluco Vou pegar alguns minérios aqui Você tá maluco, brother O bicho acordou Nossa, eu gelei, mano Eu passava uma agulha pelo meu brilho Você tá louco Vamos lá entregar a pedra pra esse cara Senhor Que coisa absurda foi isso aqui, velho Será que a gente vai começar a enfrentar esses monstros muito grande? Isso aqui não foi no Funtz, beleza Podia parecer um monstro gigante Mas era todo mundo parado e tal Eita, nós Beleza, finalmente chegando Vamos ver se a gente consegue resolver Mano, a gente tem esse trabalhinho escravo pra esse jornalista Não entra na minha cabeça, não, velho Se é comigo, já tinha metido Eu lê o cacete Já é seis horas da tarde, mano Já tá quase dando o meu horário de descanso Vamos aí Entrega a pedra nesse filho da mãe aí Nice work, filho Sorry for giving you such a hard time I just had to get my hands on this You see what if it meant blackmail You understand, don't you? You see, I'm a reporter by day Bora Então, ah... Beleza, então vale a pena o repórter pra arrumar uma passagem de frente Bom, ele conseguiu o navio Vamos embora Vamos embora, não vou ficar aqui não Beleza Bom, por enquanto eu só tive missões de andar até aqui Pega não sei o que e volta Anda, volta Anda, volta Achei que no pier tem um quartinho pra gente Deve ser um quartinho maneiro De burgueses Olha, aqui mesmo Cai de Galadim Olha, 150 de XP foi bacana, velho Vai dar pra pegar dois níveis, ó Três Ia, rapaz Nível 8 Aí sim, hein, brother Ó, pronto Eu só tenho mais fotos Yo, mano Muito louco sair com os brothers pra viajar assim, né, velho Altas aventuras Altas adventures Bom, vamos lá Esse aqui é o doideira lá, né Vamos pegar uma foto do doideira Como é que eu não sei quem é o doideira? Ah, agora sim O maluco tá com uma aqui, ó Todo preza Aqui a foto estourou Pera do cais Isso aqui eu queria muito, mano Esse bicho foi muito bizonho, tio Você tá maluco E na estrada Na hora da tensão Beleza Ó, tem mais fotos, a impressão Ih, essa foto aqui do maluco ficou boa, mano Já é Pegamos mais algumas fotos Eu adoro esse negócio de foto, gente Me conquista muito isso no jogo Bom, tá na hora de pegar a balsa e partir, né, Lex? Pro nosso casamento Casamento no Final Fantasy sempre dá merda É tipo Game of Thrones, né Eita, peraí Jovem 뉴 ilegal Que nada Já é Me mexica Pela Não O O O O O Abertura 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 Mano Caraca, vocês viram o que aconteceu né O que é isso? É em todos os livros. O que é? Insomnia... Falsão. O que? É a sua ideia de uma brincadeira? Preciso que você se calme, para que eu posso explicar. Eu sou tão calmo, como vou conseguir. Há um ataque. A armada imperial levou a cidade de Criança. Quando os tempos de trânsito flaram, os brinquedos litem o céu. Quando a chuva sobre a citadel se abriu, o rei foi encontrado... morto. Não, espera. Espere. Nós não tínhamos uma maneira de saber... O que? Saber o que? Que a mensagem foi na última noite. Mas a casal! Altissia! Eu sei. Isso foi o plano. Mas os relatos da invasão são todos os mesmos. Como pode toda a criação da Criança iria errada? Espere. Se apenas... O que mais sabemos? Então, não podemos ter certeza até que vemos isso com nossos próprios olhos. E isso significa que voltamos à Insomnia. Talvez não sermos seguros aqui. Talvez não sermos seguros aqui. Voltem. Voltem. Sim. Enquanto esperam pela partida de esbarcos, maus presságios chegam. As mansedades dizem que Insomnia sucumbiu e que o rei Regis está morto. Mas os quatro não podem ter certeza até comprovarem com seus próprios olhos. Em busca da verdade, eles seguem de volta para a cidade real. Vamos embora. Ah, está até fechadinho. Eu espero que todo mundo esteja bem. Hã... 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 Onde petals ali, mano? Han... Mano, eles deviam ter continuado com o plano velho. Chegamos na fronteira Caraca, velho Mano, eu tô muito tenso, velho Falei pro seu Mike não ser mais educado com o pai dele, mano Vocês viram no começo da série eu falando Mano, não seja mais educado com seu pai, leque Olha a chuva, olha a chuva, como ficou os gráficos agora Nossa, que foda A roupa molhada Onde estão eles Quer que eles saibam? Oh, sim Os caracalistas gostam de ter um tratamento para proteger eles Nossa senhora Olha esse tratamento ali, maluco Toma aí que a porrada agora vai comer, leque E aí E aí E aí Olha, pera aí, pera aí, pera aí E aí E aí E aí E aí Vou dar uma poçãozinha. Deixa eu pedir uma cura boa. Eu tô enfurecido, Lec. Tô indo com tudo pra ser um dos caras. Vamo aí. Onde eles continuam? Eu não consigo imaginar o que é assim dentro. Nós devemos procurar um ponto de vantagem. A ilha. Caraca, filho. Eu vou pegar esse atalho já pro Igness. Caraca, seu louco era maior, a gente deixou ele no chão, comemos uma farinha. Eu posso melhorar minhas armas, eu não sabia disso, não. Eu posso melhorar minhas armas. Eu posso melhorar minhas armas, eu posso melhorar minhas armas. Além disso, no fim das notícias da morte do rei Regis, nós agora recebemos a palavra que o rei do rei Noctis e o oracle Lunafreia também foram pronunciados... Tenho em seguida! Não se preocupe! Olá? Cor? Então, você conseguiu. O que é que está acontecendo? Onde você está? Na cidade, sem caminho de volta. Faz sentido. Faz sentido? Você é sério? O que sobre qualquer coisa faz sentido? As notícias me disseram que eu estou morto, junto com meu pai e Luna. Escute, estou indo para o Hammerhead. Mas com o rei, é verdade. Se você procurou toda a verdade, você sabe onde me encontrar. Estou indo. Certo. O que o Marshal tem que dizer? Estou dizendo que ele não vai ser no Hammerhead. Eu sou o rei. É, amigos. Tensão. Essa é a palavra. 560 de experiência Todos batemos nível 9 Pronto, tem poucas fotos dessa vez Vou até salvar ela Caraca, velho, isso foi muito tenso Capítulo 2 Seguindo em frente Em uma única noite a promessa de paz foi quebrada E a cidade real sucumbiu Deixando sua cidade para trás Os quatro amigos seguem em frente Para encontrar respostas no Hammerhead Hammerhead que é aquela Aquela oficina, né A oficina do Cid Bom, os dois são meio demorados Eu vou cortar, enquanto isso vamos tentando digerir Tudo isso que aconteceu Eu quero amar E oi A B A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ter que ser mais assim Prefiro dublagem em japonês Ou prefiro dublagem em inglês Essa frase eu vou saber Que você assistiu até aqui Beleza, mano? Muito obrigado pelo apoio, pessoal Tamo junto Daqui a pouco tem mais um episódio Curioso, feedback foi bacana Mais tarde, daqui a pouquinho Já vai ter o próximo episódio A gente vai ver o que vai acontecer aqui Tamo junto, mano Até a próxima Madoo Tchau 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 Tchau